oi galera gabriel apresenta aí a nossa celebridade nós estamos aqui com a gotita vindo especialmente do fórum mundial da água está aqui no sede 2 de filipau então nós somos da daza na escola que é um programa que atende todas as escolas literal tratando sobre o uso racional da água e o descarte correto de resíduos sólidos nossa que maravilha então assim também tratando do meio ambiente no geral que a gente não vive sem água é nossa prioridade olha só que coisa mais linda a gente vamos permanecer vamos continuar a cuidar da nossa água do nosso planeta nosso meio ambiente like